É com imensa tristeza que a Record TV informa o falecimento do jornalista e apresentador Marcelo Rezende. Marcelo Rezende tinha 65 anos e lutava havia 5 meses contra o câncer no pâncreas e no fígado. O Hospital Moriá, em São Paulo, onde estava internado havia 5 dias, acaba de divulgar uma nota oficial informando que o apresentador faleceu às 5h45 da tarde. Marcelo Rezende Fernandes nasceu no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.